Fala! Começa agora mais um Boletim Informativo, direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A Polícia Rodoviária Federal realizou duas grandes operações na Washington Luís, próximo ao encontro com a rodovia Rio Teresópolis. Em uma delas foi apreendida uma grande quantidade de material entorpecente, mais precisamente 140 quilos de maconha. Todo esse material estava sendo transportado em um veículo roubado. O motorista fugiu por 14 quilômetros e conseguiu escapar da polícia. Abandonou o carro com toda essa droga na mala. Não muito longe desse local, onde foi feita a apreensão de drogas, a PRF apreendeu 60 mil pacotes de cigarros contrabandeados, também levados em um veículo, dessa vez um caminhão, um veículo de grande porte, O motorista passou por aqui, pela nossa região, e seguia para o Espírito Santo. Levando esse material, disse ele que receberia a quantia de 3 mil reais para entregar esse contrabando. O caso foi registrado na delegacia de Mauá. Câmeras do circuito de segurança de uma loja na Várzea flagraram dois jovens praticando furto. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram a ação que, segundo indica ali a câmera, dia 24, início da tarde, inclusive há imagens da entrada na loja, de vários ângulos na entrada da loja, elas mostram os jovens entrando, um fica vigiando funcionários da loja, e o outro vai colocando produtos na sacola. Ele vem, olha, está ali com a máscara de proteção da Covid-19, vem um e coloca um produto na bolsa, aí o outro dá uma olhadinha, vem em outro lado da loja, verifica se tem mais alguém, e faz um sinal aí para ele acelerar, para ele colocar mais coisas, segundo divulgado nas redes sociais. Essa imagem e as outras, né, que também mostram mais aí o rosto desses jovens acusados de furto, antes de uma da tarde aqui em uma loja na Várzea, também foram encaminhadas para a polícia. Falando em crime, o quartel do Corpo de Bombeiros foi vítima mais uma vez de trote e precisou deslocar suas equipes para uma ocorrência que não existiu. Para falar sobre esse assunto, sobre os prejuízos causados não só à corporação, mas à população teresopolitana, a nossa reportagem esteve no quartel e conversou com o comandante do 16º GBM. A preocupação com os acidentes, com atendimento no tempo certo, é constante no Corpo de Bombeiros de Teresópolis. O 16º GBM é que cuida dessas emergências nas ruas e estradas estaduais aqui, RJ-130, né, que a gente tem muitos acidentes, acidentes nas estradas, pessoas que passam mal, enfim, são diversas as ocorrências em que os bombeiros precisam atuar. Mas isso é atrapalhado, isso é dificultado quando alguém acaba fazendo um trote, ligando para os bombeiros e fazendo uma ligação falsa, comunicando algo que não aconteceu. Com isso, outras pessoas podem ser prejudicadas e vidas podem até ser perdidas. A gente tem até um exemplo recente, vemos até aqui o Corpo de Bombeiros para a gente dar esse exemplo recente aqui de como esse tipo de problema está acontecendo. Estamos aqui com o comandante do 16º GBM, comandante Alecrim, muito obrigado aqui por nos receber. Comandante, a gente teve então aí um caso bem recente, emblemático, sobre essa questão do trote, não é? Exatamente. Nós temos alguns protocolos que tentam limitar esses acionamentos, digamos assim, indevidos e inadequados do nosso serviço. Contudo, algumas pessoas, elas acabam transparecendo uma situação de perigo, de emergência e que, infelizmente, às vezes elas conseguem burlar até mesmo esses protocolos. Nesses dias nós tivemos um acionamento, infelizmente, por um outro lado da cidade e que, quando estávamos chegando ao local, a gente descobriu que era um aviso falso, uma comunicação falsa de um evento. E, simultaneamente a esse evento, nós tivemos um outro, este sim verdadeiro. E, muitas vezes, as pessoas não sabem, mas esse tipo de brincadeira criminosa acaba prejudicando o atendimento de outras pessoas que realmente necessitam do Corpo de Bombeiros. Hoje em dia a gente vê que as crianças, aparentemente as crianças são os principais causadores desse tipo de problema. Hoje em dia a gente vê que os pais, o maior brinquedo que tem sido dado para as crianças é justamente um telefone celular. Então é importante que os pais também façam essa observação, eduquem e também ajudem a informar, alertar os filhos sobre esse problema. Exatamente. O papel dos pais, não só na fiscalização, mas também na educação, é essencial. Para que as pessoas conheçam a importância do serviço e como o atendimento do Corpo de Bombeiros pode ser a única saída para muitas pessoas. Então, além de ser, digamos assim, um ato que prejudica a funcionalidade do serviço, isso é um ato também que afeta pessoas inocentes que acabam tendo o seu atendimento comprometido em razão do tempo à resposta. A gente tem um grande número de trotes por mês aqui, o registro aqui é grande? Digamos que o registro é significativo. Nós temos trotes que eles levam ao acionamento do socorro e trotes que são impedidos em razão dos protocolos de atendimento. Mas mesmo assim, um índice de dois eventos por dia acaba comprometendo porque a gente acaba prejudicando o atendimento de outras pessoas. E o que o senhor gostaria então de falar para a população, falar para todos aí a respeito dessa situação? Olha, nós sempre precisamos que todos colaborem. Assim, pais, tios, avós, eduquem, ensinem a importância e principalmente o respeito ao próximo. Quando nós temos um serviço público que ele é prestado de forma eficiente, toda a sociedade ganha. E quando nós temos alguns agentes que atrapalham esse funcionamento, todos nós perdemos. Então eu acho que esse papel de educação é essencial para que as pessoas conheçam a importância do serviço e como ele faz a diferença na vida de tantas pessoas. Perfeito. Muito obrigado, comandante. Então está aí. A gente tem uma equipe especial aqui para atender essa área e uma outra equipe para atender o interior do município e quando ela é deslocada acaba tirando a oportunidade de outra pessoa ser atendida naquele momento. Então é importante que você tenha esse cuidado, tenha esse zelo e quem causa trote pode causar a morte de outra pessoa. Vamos agir aí, vamos trabalhar para que esse tipo de ocorrência não tenha mais, para que as crianças se conscientizem também. Vamos ajudar aí. Marcos Wagner para a Diário TV. Lembrando que quem comete esse tipo de situação, quem pratica esse tipo de situação, pode aí sofrer duas punições. Pela falsa comunicação de crime, por atrapalhar o serviço de emergência e no caso de menor de idade, os pais também podem ser responsabilizados. A Prefeitura de Guapimirim anunciou o reforço no sistema de alerta e alarme contra cabeças d'água em Cachoeiras da Serra. Isso aí foi divulgado na página da Prefeitura de Guapimirim, um reforço no Poço da Laje, um dos muito procurados no entorno da Rio Teresópolis, na área de Guapimirim, e que sofre com esse problema aí, entre aspas, um fenômeno natural, chove muito no alto da Serra dos Órgãos e pega o pessoal de surpresa. Para evitar aí que vidas sejam perdidas, por conta desse fenômeno, foram instaladas sirenes mais potentes. Não era só a sirene que tinha e a sirene instalada agora. Então, se você que estiver no Poço da Laje ou qualquer outra cachoeira aí ao longo da nossa Rio Teresópolis, aqui no Triste Guapimirim, escutou a sirene para sair da água na hora. Já esse ano foram três em uma semana aqui nas Cachoeiras da Serra e, inclusive, o morador do Espírito Santo não acreditou na sirene, quase foi levado pela água aqui em Guapimirim. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade. Mais alguns bairros estão sofrendo aí com a falta de calçamento, problemas já reclamados ao governo municipal. Primeiro, Albuquerque. Olha só, essas imagens aí mostram a localidade de Albuquerque, que nem é tão longe assim. Muita gente acha que Albuquerque é interior, nem é. Albuquerque é praticamente zona urbana. Recebemos essa demanda aí da Estrada Holanda. Olha só a situação da Estrada Holanda após as chuvas dos últimos dias. Moradores alertam que fica só pior a cada dia a Estrada Holanda. Daqui a pouquinho só carro 4x4 conseguir acessar a Estrada Holanda. Vamos agora para o Jardim Suspiro, que é uma localidade que fica bem pertinho de Albuquerque. Nessa aí eu vou deixar até o morador. Deixa aí o áudio do morador contando um pouquinho dessa história que se arrasta há seis meses nessa comunidade ali às margens da RJ 130. Vou mostrar um pouquinho aqui como que está o outro suspiro, Albuquerque. Uma rua de... sem saída. Então, aqui tu sobe, aqui tu desce. Passa ônibus, tudo. Olha como que deixaram. Fizeram obra aqui, tiraram os paralelos. Deixaram jogados os moradores que estão juntando aí na calçada para tirar da rua. Aqui, olha, pouca vergonha. Preciso de morador que estava juntando ali, olha. A terra que está isso aqui. Ô prefeito, bora dar atenção aqui, olha. Que adianta asfalta a rua da feirinha e o resto da cidade, olha. Abandonada. Complicado. Hã? Oi? Complicado. Complicado, prefeito. Fizeram obra, fizeram a cratera aqui na rua e não arrumaram. Tá pouca vergonha, cara. Pouca vergonha. Aí. Bagunça aqui, cara. Olha que situação do Jardim Suspírio, né? Até o próprio morador alertou. Fica asfaltando sol alto, sol alto e esquece dos outros bairros. Nesse caso específico, foi a Sedai que abriu toda a rua aí para fazer uma mudança no sistema aí de abastecimento da comunidade, isso seis meses atrás. E a regra aí, não só a Sedai, mas empresas de energia elétrica, internet, qualquer outra. Quando precisa fazer essa manutenção, abrir a rua depois, a responsabilidade de fechar, quem tem a competência para isso é a prefeitura. Que, pelo visto, esqueceu aí que existe essa localidade lá às margens da RJ 130. Mas vamos agora para um bairro mais perto da prefeitura. Olha só a situação do bairro do Pimentel. Uma grande cratera, esse trechinho é bem pé ali, sai da rua Manuel Caíra de Mela e acessa o bairro do Pimentel. Segundo moradores, bastante tempo já nessa situação e quando só vem um carro, por exemplo, o carro vem subindo, ele dá um jeitinho, vai para um lado, agora vem dois carros ali, um subindo e outro descendo. Sempre fica esse perigo aí. Atenção, prefeitura. Bairro do Pimentel. Falando em Pimentel, agora o puxão de orelha é na Enel. Olha a situação na servidão 1580 da rua Manuel Carreiro de Mela. Segundo moradores, esse poste, vai aparecer daqui a pouquinho na imagem, o poste tombou no fim de semana, no sábado. E toda a fiação, olha só, ficou na altura da passagem das pessoas. Fiação de energia elétrica, telefone, internet, tudo mais ali, na altura da passagem das pessoas na servidão 1580 da rua Manuel Carreiro de Mela. Isso no sábado. Segundo eles, a Enel já foi avisada mais de uma vez, inclusive, e nada fez. Não esteve lá no Pimentel. Nós, inclusive, entramos em contato através da assessoria de comunicação da Enel, cobrando um posicionamento. Afinal de contas, quando a empresa vai ao bairro do Pimentel fazer a troca do poste, só ela pode fazer esse tipo de serviço. Isso não adianta com a barra da prefeitura ou de qualquer outra concessionária. De responsabilidade da Enel fazer essa troca de poste, até porque, olha só a quantidade de fio. Quem vai mexer nesse emaranhado, como diz aí, de fio, e pode aí sofrer um acidente, pode deixar, além do pior, que é sofrer um acidente, pode ser até fatal, deixar o resto da comunidade sem energia elétrica e outros serviços. Atenção, Enel. O assunto agora é vacina contra a Covid-19, a tão sonhada imunização. Primeiro, um alerta. A prefeitura divulgou novamente que vem circulando em redes sociais uma mensagem com um calendário de vacinação, só que ele é falso. Esse é o calendário aí, que está circulando nas redes sociais. É um calendário que diz que no dia 1º de março serão atendidos idosos de 74 anos, e por aí vai. Dia 9 de março, 68 anos. Dia 15 de março, 64. E até o dia 26 de março, segundo esse calendário aí, pessoas com 55 anos serão imunizadas. Só olhar aí, se a pessoa pensar, ela nem compartilha isso. A gente sabe da dificuldade de conseguir vacina nos dias de hoje. Quem dera a gente conseguisse até o dia 26 de março imunizar pessoas com 55 anos. Olha só quantas pessoas seriam imunizadas em Teresópolis. Mas a realidade é bem diferente. Até o dia 26 de março a gente não chegou nem nessa aí dos 70. Então, atenção, se você receber essa mensagem, esse calendário, não repasse, não encaminhe a notícia falsa, fake news. Você só atrapalha, só causa ansiedade em quem está aguardando a vacinação e só atrapalha o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. O alerta agora é para pessoas acima de 85 anos e acamados que estão aí nessa fase de vacinação contra a Covid-19. Está aí a Prefeitura, divulgou esse comunicado. Nessa quarta-feira, lembrando, reforçando que até o sábado, dia 27 de fevereiro, todos os idosos acima de 85 anos e que se encontram sob cuidados especiais fizeram aquele cadastro, a Prefeitura divulgou um cadastramento aí, serão atendidos. Quem, por acaso, não foi atendido aí segundo o calendário até a semana passada, vai ser atendido até o dia 27. As vacinas estão guardadas para esse público. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, 2742-3352, ramal 260. E a comunicação do Governo Municipal também divulgou uma arte alertando que as pessoas, mesmo aquelas que já receberam a primeira dose, é um público bem restrito aqui em Teresópolis, continuem aí com os rituais de segurança previstos, as regras sanitárias que a gente fala tanto há um ano quase. Está em arte, a vacinação começou, mas os cuidados continuam. Utilize máscaras, mantenha a higienização das mãos e objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Esse aí é muito importante. Então, mesmo você receber a primeira dose, a gente sabe que é necessária a aplicação das duas doses para que a pessoa seja imunizada, então isso vai demorar muito tempo ainda. Algumas vão receber a segunda dose, tem gente que é só maio aí que vai receber a segunda dose, no caso a vacina de Oxford, então vai demorar. Para você ter uma ideia do risco que você está correndo, olha só, o painel Covid, o último que tivemos acesso, porque todo dia atrasa, sai depois de 10 da noite. Isso quando não fica dia sem atualizar o painel Covid em Teresópolis. Mas, fica o alerta, são mais de 80 pessoas internadas em Teresópolis. Leitos clínicos, somente 3 livres. Acho que a gente nunca chegou nesse limite em caso de leito clínico. A prefeitura aumentou cerca de 2, 3 meses atrás o número de leitos clínicos, são 43, são 40 ocupados de 43. E os leitos de UTI, aqueles para casos mais graves, 41 ocupados, ou seja, todos. E desses, 16 estão entubados. Olha só a gravidade em Teresópolis. Muita gente levando na brincadeira a pandemia, olha só a realidade. No meio ali, outro número que deve ser levado em conta. 363 óbitos, 363 vidas perdidas e quase 5 mil casos ativos. Esse número não tem saído dessa média de 4.900, 5 mil e pouco, está ficando por aí. Número de casos ativos em Teresópolis. E quase todo dia, deu uma reduzida na semana passada, mas volta a crescer, mais de 100 novos casos diários. Ainda sobre a Covid, no primeiro boletim da semana, a gente mostrou aqui uma imagem enviada por moradores do Parque Regadas, feita no fim de semana. Em tempos de pandemia, a gente fala, a gente não, a Secretaria de Saúde, a gente repercute essas regras sanitárias que temos falado aí, valem para o mundo inteiro, evite aglomerações. Mas olha só como ficou o Regadas no domingo. E a gente voltou essa imagem por quê? Porque nessa quinta-feira será aí a última rodada, a final, com várias finais, vários jogos, mas dois têm grande importância, do Campeonato Brasileiro. E a previsão é que o Parque Regadas volte a repetir essa cena. Por conta disso, a gente entrou em contato lá com a Prefeitura, e a resposta é a seguinte. A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que está montando um esquema para esta quinta-feira para evitar aglomerações no Parque Regadas. Segundo a Prefeitura, o acesso à avenida ficará restrito. Aí, no início da noite, será a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e não será permitido o acesso ao Parque Regadas. Essa ação será feita pela Guarda Civil em apoio com a Polícia Militar, repetindo, para evitar aglomerações aí devido à final de futebol, né? Isso aí só reflete, aliás, essa imagem, pode até tirar, a gente já falou muito disso aí. É até triste ficar repetindo essa situação, é chato. Isso aí acontece em vários estabelecimentos o tempo todo. No fim de semana, por acaso, foi por conta de um jogo de futebol. Então, atenção você que estava se programando aí, fazer aglomeração para torcer para o seu time, melhor fazer em casa, porque no Regadas, a promessa da Guarda Civil Municipal e da PM que não será permitido sequer o acesso no Parque Regadas. Ainda sobre a Covid, a notícia boa é que o Ministério da Saúde autorizou mais uma vacina e liberou o registro de mais uma vacina e agora em definitivo. A análise da vacina da Pfizer-BioNTech demorou 17 dias e foi feita pela equipe da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa. Uma outra vitória eu considero muito grande para todos nós e que venham outras iguais é o que desejamos, que sejam múltiplas, que sejam plenas e que confortem a nossa população nesse momento tão difícil. Agora, com o registro definitivo, a vacina da Pfizer poderá ser aplicada em todos, não apenas nos grupos prioritários, como ocorre com o registro emergencial. Além disso, ela poderá ser comercializada pela iniciativa privada. A Anvisa é a primeira autoridade vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a conceder o registro definitivo de uma vacina contra a Covid-19. Esse registro permite que a vacina seja reconhecida como segura e eficaz por todos os países das Américas. É do norte do Canadá ao sul do Chile, passando pelos Estados Unidos, pelo México, pelos países da América Central, nossos países vizinhos aqui na América do Sul. É o primeiro registro de uso amplo, portanto não é emergencial, não é temporário, não é experimental, não é nada disso. É o uso amplo nas três Américas. A vacina da Pfizer é administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias. Ela ainda não foi vendida para o Brasil. A notícia ruim é que essa vacina da Pfizer não está ainda disponível, não tem no mercado brasileiro, o governo sequer comprou essa vacina e deve demorar um pouquinho. Já tem o registro de estar liberado, mas ainda não temos essa vacina que promete mudar o curso da imunização no país. Em relação às outras, que já estão sendo aplicadas em praticamente todo o Brasil, a Anvisa também divulgou um comunicado sobre as reações registradas até o momento, lembrando que elas são comuns. A avaliação vem sendo feita desde a primeira agulhada que foi administrada, a primeira dose. Ainda é muito cedo porque o número de pessoas assinadas ainda é muito pequeno em relação a outras vacinas. Então, as suspeitas que são notificadas, que são registradas, mas as informações adicionais com outras autoridades regulatórias, com a base de dados da Organização Mundial de Saúde, esses dados não mostraram para a gente nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina. A partir do dia 8 de março, Terezópolis recebe mais uma vez uma seleção de base, agora a sub-17, com várias promessas do futebol brasileiro. Está aí Matheus Nascimento, atacante do Botafogo, aliás, um dos poucos que se salva nesse time atual do Botafogo, que conseguiu a proeza de ser rebaixada, faltando um grande número de rodadas para o campeonato terminar. Matheus Nascimento, joia da base do Botafogo, estará em Terezópolis entre os dias 8 e 18 de março, com a sub-17, que é comandada pelo técnico Paulo Vitor. A equipe se prepara em Terezópolis para o torneio sul-americano da categoria. Lembrando sempre que a gente fala dessa garotada, dessas joias, todos os grandes craques do futebol brasileiro hoje, o Neymar, por exemplo, vem para a CBF aqui desde que tinha 12, 13 anos. Ele vem passando pelas seleções menores, sub-15, sub-17, sub-20, até chegar na principal, entre outros atletas, vindo treinar no CT da Granja Comarica, em 2014 recebeu um grande investimento. Aliás, antes foi para a Copa de 2014 e recebeu um grande investimento. E toda vez que a seleção principal está aqui, os olhos do mundo estão voltados para Terezópolis. Falta o município explorar melhor turisticamente tudo isso. Que cidade do Brasil não gostaria de ter por aqui um centro de treinamento da nossa seleção principal. Bom, quem abriu a janela hoje cedo já encontrou um céu azul, um tempo bom, que a gente ficou aí três, quase quatro semanas embaixo de chuva novamente. O dia amanheceu com o céu azul. Chegou a tarde e deu uma mudada. Olha só o registro, olhando os centros de Terezópolis, até curioso. Um lado, céu azul, a imagem vai mudando. Quando vai chegando ali na Serra dos Cavalos, que recebe essa frente fria do Rio de Janeiro, bate na Serra dos Cavalos, leva para o meu dom. Já deu uma mudada na característica e indicando, inclusive, o que vai ocorrer nos próximos dias. A chegada de uma frente fria e previsão de mais chuva a partir dessa quinta-feira. Mais chuva em Terezópolis. Hoje, alguns bairros, inclusive, registraram chuva. A próxima imagem é curiosa. Até mostra aí, olha só para o lado de cá. Continua com sol. A gente dá mais uma passada em direção à Fazendinha, olhando um pouquinho o meu dom alto. E vendo que para o lado de cá já está chovendo. Para o outro lado da imagem já está chovendo. Meu dom, provavelmente, vale da revolta. Deve ter caído uma água aí para dar uma refrescada. Uma água ainda não é a chuva forte da frente fria. Mas já mostra aí como vai ficar a cidade a partir dessa quinta-feira, com essa chegada de frente fria. Previsão de mais um fim de semana aí, entre aspas, perdido. Muita gente gosta de sair em dia de sol, mas vai lembrar que tem muita gente que também gosta da chuva. E ela é fundamental para a continuidade da nossa vida. Vamos agora ao quadro Foto do Dia. Alô, Wanderlei, qual a surpresa do Foto do Dia nesta quarta-feira? A foto do dia mostra o rio Paquequer em 1866. É um registro da casa Leuzinger, feito naquele ano em Teresópolis, mostrando o nosso rio, 11 anos depois do surgimento da freguesia, nove anos apenas, depois da criação do romance O Guarani, que foi ambientado no Paquequer, e menos de 20 anos do tempo da criação da fotografia, que é do final dos anos 40. Não se define bem a data. Em princípio seria 1849 a fotografia, embora ela já desde os anos 30, já viesse sendo, passando por um processo de evolução, desde a fotografia da Guerra do Tipo até as outras formas de fotografia, que fecharam, então, naquele final dos anos 40, como o tempo da descoberta da fotografia no mundo. Embora também nos anos 30, no Brasil já tenha registro de captação de imagem no interior de São Paulo. Bom, essa história da fotografia, a gente pode falar dela depois. O Rio Paquequer, nesse tempo, 10 anos depois do romance, ele era muito cultuado no Rio de Janeiro, que era a capital cultural do país à época, e ainda o é, mas também no restante do país. As pessoas olhavam a palavra Paquequer com um carinho especial e com uma lembrança ao grande escritor José de Alencar, que foi o primeiro escritor brasileiro a escrever sobre o Brasil. Até então, se falava muito das coisas de outros países, e ele vem falar de índios, de mata, de costumes nossos. Então, é uma referência muito forte para a história do Brasil, o romance e o Guarani. E a gente gostaria muito que fosse uma referência muito forte para o Teresopolitano, o fato do Paquequer ser o tema de um romance tão importante para a literatura brasileira. Rio Paquequer, cenário do romance e o Guarani. É bom a gente saber disso. É isso. Obrigado, Vanderlei, nosso Paquequer de tantas histórias, tantas riquezas. Quem não acompanhou aqui duas semanas atrás uma passagem aqui sobre o Paquequer, contando um pouquinho a história dele. O Paquequer nasce lá no alto da Serra dos Órgãos, lá perto da Pedra São Pedro, entre o Sino e São Pedro, vem descendo aí esse fragmento de Mata Atlântica, passa por dentro da sede Teresópolis do Parque Nacional, e a flora para o Teresopolitano, ali na ponte, ao lado da portaria do parque. Dali em diante, principalmente, é que a situação começa a ficar complicada. E vem Caxangá, Beira Linha, cruza o centro da cidade, vai embora até Providência, onde eles desagam no Rio Preto. São cerca de 30 quilômetros de extensão de um rio que ainda vive. Ainda é possível pensar em vida para o Paquequer, mas falta força, ou pelo menos vontade política. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netediario.com.br, e havendo qualquer atualização, antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere aqui na barriga de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!